Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da Eucatex referentes ao terceiro trimestre de 2023 ou 30 de novembro de 2023 para entendermos aí se ela é um bom investimento ou não. Vamos começar aqui pela base anual comparando o 3T23 contra o 3T22, depois faremos a base trimestral comparando o 3T23 contra o 2T23, depois faremos os nove meses aqui janeiro a setembro de 2023 contra o mesmo período de 2022, depois veremos aqui outros números, indicadores e custos também. Vamos começar então. A margem bruta avançou 3,89 pontos percentuais, passando de 29,65% para 33,54%. Já a margem operacional recuou 0,83 ponto percentual, margem EBITDA ajustada avançou 1,7 pontos percentuais e a margem líquida ganhou 2,15 pontos percentuais de 6,7% para 8,84%. Receita líquida passou de 672.808 para 684.713, um ganho de 11.905 ou 1,8%. Lucro bruto cresceu 15,1%, lucro operacional recuou 4,3%, EBITDA ajustado avançou 11% e o lucro líquido avançou 34,4% passando de 45.000 para 60.541 ou 15.491 a mais. Excelente, bons resultados aqui apesar da queda no lucro operacional, leve ganho de receita e aumento no lucro. Vamos ver a base trimestral agora então. A margem bruta avançou 0,88 ponto percentual, margem operacional recuou 1,54 pontos percentuais, margem EBITDA ajustado cresceu 0,62 ponto percentual e a margem líquida passou de 8,52% para 8,84%, um ganho de 0,33 ponto percentual. Receita líquida cresceu 5,1% passando de 651.254 para 684.713, um ganho de 33.459. Lucro bruto avançou 8%, lucro operacional recuou 6%, EBITDA ajustado cresceu 8,4% e o lucro líquido passou de 55.464 para 60.541, um ganho de 5.000 ou 9,2% a mais aqui pela base. Trimestral também, os números estão bons. Vamos ver os 9 meses agora. A margem bruta avançou 0,75 ponto percentual, passando de 31,85% para 32,61%. Já a margem operacional recuou 3,83 pontos percentuais, margem EBITDA ajustado cresceu 1,09 pontos percentuais e a margem líquida passou de 9,38% para 9,57%, um leve ganho de 0,2 ponto percentual. Receita líquida passou de 1.871.000 para 2.000, um ganho de 7,6% ou 142.982.000 a mais. Lucro bruto avançou 10,2%, lucro operacional caiu 18,4%. Vamos ver na parte de custos por que o lucro operacional está sendo afetado. Já o EBITDA ajustado avançou 13,6% e o lucro líquido cresceu de 175.520 para 192.866, um ganho de 17.346.000 ou 9,9%. Excelente, muito bons os números aqui também. Vamos ver aqui então, últimos 12 meses receita líquida 2.653.000, Últimos 12 meses lucro líquido aqui fechou em 274.848 com uma margem de 10,4%, muito bom. 3T23 lucro por ação foi R$0,65, 9 meses 23 lucro por ação foi R$2,08 e últimos 12 meses aqui lucro por ação R$2,97. Valor da ação utilizado para os cálculos R$15,90, pele 12 meses muito bom, pele aqui 5,36, um pele abaixo de 10. Eu acho que é um pele bom, pele aí indica para você se a ação está cara ou barata e com base nos padrões atuais da economia. Empresas com bons resultados e preços mais justos estão com pele aí em torno de 5 para 10, acima de 10 começa a ficar um pouquinho caro. Então acho importantíssimo prestar sempre atenção no pele, pele aqui em torno de 5 está realmente muito bom. Então a ação não está cara com base no PL. Já o PVP aqui ficou 0,67. Valor patrimonial por ação R$23,81, ou seja, a ação está com desconto aqui, desconto de 33,2%. Estamos pagando R$15,90 por uma ação que vale R$23,81 de acordo com o valor patrimonial por ação. Ou seja, o múltiplo aqui é 0,67. Abaixo de 1, PVP, a ação está com desconto. Capital social realizado, 2T23 para o 3T23 não teve alteração. Número de ações também permaneceu o mesmo. Valor de mercado 1 bi, 472 mil. Dividendo nos últimos 12 meses 5,8%. E o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$28,548 mil. Lucro ou prejuízo acumulado está zerado. Patrimônio líquido aqui, o retorno ficou em 12,5%. Retorno sobre patrimônio líquido. Um retorno bom, acima de R$15,00 seria um retorno mais interessante, porém está bom aqui, R$12,5 mil. E já a alavancagem aqui está em 1%. A alavancagem não está alta aí, está média a alavancagem. Dívida líquida, R$515 mil, com o EBITDA ajustado nos últimos 12 meses, R$535 mil. Então a alavancagem aqui, ok, não está tão endividada assim. A alavancagem é uma alavancagem relativamente baixa, ok? Acima de 1 fica a média de 1 para 2, acima de 2 seria uma alavancagem já mais alta. Dívida líquida pelo patrimônio líquido, 23,4%. Dívida líquida, R$515 mil, com o patrimônio líquido aqui, R$2,205 mil. Então a dívida líquida corresponde aí a 23,4% do patrimônio líquido. Ok, não está tão elevada aí também, com base no patrimônio líquido, a alavancagem. Vamos ver aqui então na parte de custos e despesas para entender aí por que o lucro operacional caiu. Vamos lá. A receita líquida, ela avançou 7,6%, passando de 1.871 mil já observados para 2 bi aqui, um ganho de 142.982. Os custos, eles cresceram 6,4%, com isso o lucro bruto fechou 10,2% maior, de 596 mil para 656. Um ganho de 60.738 mil, porém as despesas operacionais avançaram muito, 38,4%. Então isso explica por que a margem operacional, o lucro operacional, reduziu, passou de 295 mil para 241 mil aqui. Com as despesas aqui avançando de 300 mil para 415 mil. Então houve um aumento aí de 115 mil nas despesas operacionais. Isso explica aí por que que o lucro operacional reduziu, caiu aí 18,4% o crescimento das despesas. O resultado financeiro líquido teve um aumento aqui de 27,4%, uma piora aí, passou de menos 40 mil, 684, para menos 51 mil, 822, subtraindo aí dos lucros da empresa, obviamente. Por isso que é importante ficar de olho na alavancagem, ok? Então o lucro antes dos impostos fechou aqui 255 mil para 189 mil, uma queda de 25,8% ou menos 65.708. Adicionando aqui imposto de renda e contribuição social, fechamos com um lucro líquido consolidado de 175 mil para 192 mil. E já atribuído aos sócios controladores também leva variação aqui de 175 mil 520 para 192 mil 866, ambos com variação de 9,9% a mais, ok? É interessante que nós observamos que o lucro operacional, ele caiu, fechou menor aqui. Então tivemos aqui com aumento das despesas financeiras também, tivemos um lucro aqui antes dos impostos inferior nos 9 meses 23. Porém aqui saímos de um débito de imposto de renda e contribuição social para um crédito. Então isso explica por que nós conseguimos fechar aqui com o lucro maior, apesar do lucro operacional menor. Então é sempre importante observar o lucro operacional. Se a gente sempre observa somente o lucro líquido no final, a gente vê que a mais teve ganho de receita excelente, o lucro líquido aqui o consolidado também eles aumentaram, porém é muito importante prestar atenção no lucro operacional para ver se a empresa está trazendo maiores resultados com base nas operações da empresa. Vamos ver aqui então a variação do valor das ações nos últimos 12 meses. Um ano atrás elas valiam R$7,41. Estou utilizando a Elka 4, questões de liquidez de volume. R$7,41 com base na última cotação em andamento R$15,96. Equivale a um ganho de R$8,55 por ação ou 115% a mais. A criação realmente dobrou de um ano para cá. Vamos ver aqui na parte gráfica. Então lá no comecinho de 2023, dia 2, dia 3, dia 2 de janeiro, R$8,46. Um ano atrás, 2023, saltou aqui no comecinho do ano. E teve o ano aí de glória realmente, né, corrigiu aqui um pouquinho por essa correção aqui. Ele não chegou a tocar o valor ali mínimo anterior antes do salto e ela foi só sucesso aí, né, só subindo. Vamos ver como é que foi a transição aqui do 4T22 para 1T23 lá nos resultados para ver se realmente teve motivo para essa empolgação. Então tudo aí, ó, 4T22 para 1T23 teve ganho de receita 6,2% a mais, porém houve queda não lucro aqui, queda de 6,3%. E já do 1T23 para o 2T23 houve queda de receita menos 4% e houve queda não lucro também, menos 27,8%. E aqui já observamos 2T23 para o 3T23, as variações positivas, ok? Bom, é isso que eu tenho para dizer em relação a Eucatex. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal caso não esteja inscrito ou inscrita. Desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima!